É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreve no canal do Ultra Flow Cortes. Porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é moço. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Tem 17 anos no bagulho, cara. Que é só de madrugada a punheta ninja, né? Você tem que tocar sem fazer barulho. Você bate sem... Fala que vai cagar, mas não vai nada. Nada. Mas o ruim é você tem... Os seus gatos estão sempre com você. Nossa. Não é desconfortável? É um saco. Não é desconfortável? Mas eu já acostumei. Bater punheta com eles olhando? Porque eles ficam dormindo. Não, eles dormem. Quando eles dormem, eu bato punheta. As vezes estão fingindo que estão dormindo. Ela tá batendo punheta de novo. Pior que... Não atrapalha. Com a minha namorada, a gente tem uma brincadeira. Porque quando a gente vai fazer sexo, o gato entra lá no quarto. Ele entra. Esse dia eu fui transar com a mina. Esse dia não faz tempo, porque eu não tava transando tanto por causa da pandemia. Ano passado ficou uma mina e ficou o cachorro dela. E aí eu fiquei meio transando e ficava tentando passar o cachorro com a perna, tá ligado? Cara, é muito ruim. Porque eu não sei se o cachorro tá entendendo. Mas ele tá puto. O cara, o que você tá fazendo com a minha dona? Mas é desconfortável, porque tem um bicho te olhando. E o gato, ele olha meio na sua alma, assim. Então ele fica meio... Você batendo punheta e ele olhando com a cara de sério que você tá fazendo isso. Eu tô aqui, cara. Plena pandemia. O mundo acabando? O gato jogador do caralho. O mundo acabando e você se masturbando, Afus. Sua mãe tá no quarto do lado. Você é doente. Sua mãe tá no quarto do lado. Você tem 31 anos. Você não devia estar morando sozinho. O gato tá... É quase um analista. E eu assim, caralho, mas eu só queria me masturbar. Esse é um dos mitos.